Salve galera do canal Aqui é o jogo gente Do torneio de Jaú Dia 7 de Julho de 2019 Agora aqui Quem ganhar Quem ganhar vai ficar Entre os 5 Tem 10 no torneio Aqui é Cobrinha Versus Futebol Futebol que eliminou Vou deixar aqui Vou gravar o outro jogo do Michael também O Baianinho já está eliminado E aqui é o jogaço Esse futebol é forte É galera daqui pra frente Vocês vão acompanhar a narração Que eu estou fazendo depois do jogo Beleza Como eu não assisti esse jogo Vou fazer a narração aqui de primeira Beleza E aqui eu coloquei a câmera bem alta Exatamente Pra não tirar tanto A visão O jogador fica na frente Ainda dá pra ver bastante Se a câmera estivesse Embaixo Não ia pra você estar vendo nada Ainda dá pra ver alguma coisa O jogador não está acostumado Com a câmera gravando E acaba ficando Acaba ficando na frente Mesmo eu Quando eu jogo O que eu ponho pra gravar meu jogo Às vezes acontece de eu ficar na frente da câmera Isso é costume da gente A gente fica Do lado oposto da jogada Do jogador E aqui a gente É um jogo De dois Dois caras muito fortes Nessa regra Eles não estão O futebol já está com uma certa idade E o cobrinho Não estava passando uma fase muito boa O cobrinho não estava figurando nos torneios Teve um desafio que ele fez com o Baianinho Lá no torneio dele Parece que tomou 10 a 0 Então ele não estava passando Uma fase muito boa não Mas nesse torneio aqui Ele está matando demais E ele ganhou o torneio de bolinho Já está aí no canal Só procurar aí Final do torneio de bolinho de Jaú Ele fez a final com o Ramon Dolito E vale a pena Porque ele deu duas trancadas lá De cinema Viu gente A gente jogou a brinca dele E deixou a branca colada ali Para não sobrar nada Para colocar com a brinca Não passa em nada Para caçar todo o meio E abriu a bola dele Olha a bola Que ficou brinca E aquela que estava lá Perto da boca Lá no castigo Também ficou ruim Para matar a bola Ele pode tentar matar essa amarela E levar a branca atrás do 15 Ele preferiu dar a bola E já trocar a branca atrás do 15 Ele deu uma bola Que está no meio da mesa Que está na boca E o futebol para se defender Ele tentou colar o 15 O cobrinho ia encrencar a partida Mas ele não colou O cobrinho ia matar essa bola E preparar o 15 A cada parada Eu voltei para ajeitar Eu tentei O cobrinho Só faltou força Para o cobrinho O cobrinho não queria forçar essa bola Para não sobrar a verde no meio Você sobra a verde no meio É matado Escolando o 8 Empurrando ele para a boca É galera Vou dar uma geral Ali atrás Atrás da câmera do Goianinha O pessoal de São José do Rio Pardo Um abraço para o pessoal de São José do Rio Pardo Leandro Santa Cruz do Rio Pardo Ei Vaguirão Cabeçudo Santa Cruz do Rio Pardo Não liga não Tanta cidade que a gente está por aí Que a gente se confunde É galera Deu um aperto no cobrinho aí Agora hein Aqui o cobrinho aqui Qualquer erro Aqui ele pode perder a parada As duas bolas do futebol Agora ele está mirando para ir na bola E aí se ele errar a bola O jogo vai ficar todinho aberto Agora ele precisa ser preciso Que que é isso Cobrinha Que precisão Essa merece até um replay Galera Um a zero cobrinha Galera Pessoal que Pessoal que está querendo ser Uber aí Que hoje em dia Que hoje em dia a coisa mais fácil É você ser Uber Se você tiver um carro legal Acesse o curso aí No link aí Um curso baratinho Gente Para você aprender a ser Uber 5 estrelas Gente Estou vendendo uns cursos online Gente É só acessar os cursos aí Que estão na descrição do Na descrição do vídeo Gente Que tem vários cursos Que eu coloquei ali Se interessar algum Esse de Uber é interessante Ele custa Não custa 15 reais Gente E você aprende certinho Bonitinho Como deixar Como deixar seu carro Belezinha Para você Ser Como é que fala Para você ser Classificado Como 5 estrelas Gente Então E hoje em dia É o É o emprego Que todo mundo quer Né gente Você trabalha A hora que você quer A única coisa É você ter um carro Decente Com ar-condicionado Tudo bonitinho Né Mas você trabalha No horário que você quer Na hora que você quer Você põe para trabalhar E esse curso aí Explica direitinho Gente Passa dali E dá uma força Para o canal Beleza Tem outros cursos aí também Vamos ver o jogo Aqui agora Gente Aqui o cobrinha Ganhou a primeira Mas precisou Matar uma bola Ruim Viu Porque Esse futebol Na defesa É um veneno E foi A defesa Que ele conseguiu Arrumar Para deixar o 14 Aberto Porque se ele Empurra direto O 14 Na boca Na outra parada Sobra mais fácil Para o outro Para o outro fundo Não teve jeito Contra quem mata Não tem jeito É galera E eu estou fazendo A narração Depois Porque na outra Mesa Estava jogando Maico de Teixeira De Freitas Maico Estava decidindo A vaga Lá também Vocês vão Acompanhar Esse jogo Aí também Gente É o próximo jogo Que vai para o canal É o do Maico Decidindo a vaga Na outra mesa Já tem um jogo Já tem vários jogos Do Maico Postado aí Todos os jogos Do Maico Todos os jogos Do Guarginho Acho que Todos do Cobrinha Eu procuro gravar Tudo Gente Eu estava com Dois celulares E dois tripés Eu comprei Até um segundo tripé Agora gente Para poder trazer A maioria dos jogos Para vocês Para não perder nada Gente Às vezes Tem um jogo ali Que você não grava E tudo mais Acaba acontecendo Uma partida linda Quem não assistiu Também Gente Passa ali Assiste o Baianinho E Celso De São Sebastião Do Paraíso Nossa Foi impressionante Aquele jogo Que aconteceu ali Gente Está aí no canal Já E é só entrar Na playlist Do Torneio De Jaú Torneio De Jaú Ou Jaú E acessar Olha a jogada Do Cobrinha Rapaz Acertou o jogo Todinho Se ele conseguir Mexer Nessas duas Pares Aqui Rapaz Não precisa mexer Não Acho que ela Passa ali É Nem precisou Mexer Eu achei Nossa Que joga Esse Cobrinha Está jogando Demais Eu não tinha Visto Essa partida Aqui Gente Aqui Eu acho Que o Futebol Não joga Mais não Aqui Ele foi Para o Vinagre É O Cobrinha Voltando A velha Forma Gente O que é Isso Cobrinha Que espetáculo De trancada Tem que vibrar Mesmo Espetacular Sai O Cobrinha Cobrinha Está classificado Entre os cinco Fala aí Cobrinha Agora sim Está entre os cinco Coisa linda Valeu Cobrinha O que é Isso Galera Deixa Seu like Filho